E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Eliton Silva aqui e este é o CryptoTrade, um quadro onde falaremos sobre o trading de criptomoedas Mas afinal, o que é o trading? No trading o objetivo é fazer lucro através de compra e venda frequentes de ações, matérias-primas ou de moedas dessa forma comprando na baixa e vendendo na alta ou seja, sempre vendendo a um preço maior do que o preço de compra inicial Isso é diferente do investimento de longo prazo, por exemplo, que o objetivo é lucrar com juros ou com dividendos onde se busca um rendimento de longo prazo No trading já a ideia é buscar lucros de curto prazo Esse trading pode demorar alguns minutos, segundos, horas, dias e até meses dependendo do tipo de operação que você vai fazer Então como seria isso na prática? Como seria se tivéssemos, por exemplo, fazendo um trading no Bitcoin? Se tivéssemos feito um trading no Bitcoin nas últimas movimentações Bom pessoal, cá estamos no gráfico diário do Bitcoin onde podemos observar que desde maio de 2018 o preço teve uma queda forte aqui desde o dia 4 de maio mais ou menos tivemos o preço caindo até o final de junho depois o preço entrou em uma pequena tendência de alta onde subiu até o final de julho e depois caiu novamente ou seja, o preço está em um momento de consolidação onde ele cai, sobe um pouco mais, cai de novo, sobe mas sem uma direção certa no longo prazo se observarmos o longo prazo, não temos uma direção certa por enquanto o preço está consolidado no momento agora imagine que tivéssemos feito uma compra no Bitcoin aqui nessa região dos 6.400 justamente aqui no início dessa nova alta no início dessa nova alta, aí no final de junho para entrar em julho se tivéssemos comprado aí mais ou menos na região de 6.400 vendido aqui nesse topo onde temos um preço de 8.300 teríamos tido aí um lucro de pelo menos 28% de variação ou seja, aquele indivíduo que comprasse aqui nessa região e vendesse aqui em cima no topo dessa alta buscaria 28% de lucro da mesma forma, o indivíduo que comprasse aqui na mesma região dos 6.400 e vendesse logo nessa alta aqui na faixa dos 7.200 teriam aí um lucro de 13% então, se pegarmos o conceito da coisa basta comprarmos na baixa e vendermos na alta que teremos lucro operando nas criptomoedas então pessoal, como vimos aí parece muito simples ganhar dinheiro com as criptomoedas parece muito simples fazer o trading comprando na baixa e vendendo na alta seguindo esse princípio obviamente você sempre vai ganhar dinheiro sempre que você comprar na baixa e vender na alta você vai ganhar dinheiro o problema é saber quando o preço está na alta e quando o preço está na baixa para isso é preciso usar técnicas ou análise de fundamentos para então chegarmos a uma conclusão de onde comprar, de onde vender é preciso aliar tudo isso a um bom gerenciamento de risco com um bom plano de trading e obviamente um bom psicológico alinhado boa disciplina tem que ter muita disciplina para ganhar dinheiro no mercado então, se você está começando o trading agora seja paciente não comece buscando ganhar dinheiro que aos poucos você vai com certeza evoluir estude bastante com o tempo ganhar dinheiro será apenas consequência dos seus estudos dos seus esforços então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje mostrando para você aí o que é o trading para você que é iniciante para você que está começando agora não sabe o que é isso não sabe por onde começar estaremos toda semana aqui no CryptoTrade lançando dicas do que fazer agora que você está iniciando por onde começar o que fazer com quanto devo começar estaremos sempre postando aí toda segunda-feira um vídeo novo explicando esses detalhes para vocês se vocês tiverem sugestões de temas que vocês querem ver aqui nesse quadro basta comentar aqui nos comentários estarei trazendo toda segunda-feira um vídeo novo para você sempre falando de um tema relacionado ao trading de criptomoedas então é isso pessoal por esse vídeo é isso se você gostou deixa o seu gostei se inscreva no canal para aprender os próximos vídeos não deixe de conferir os outros vídeos do canal lembre-se de clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal confira aqui as nossas redes sociais na descrição e a gente se vê na próxima see you next time e aí e aí Obrigado.